A Turquia aceita tornar-se a antecâmara da imigração para a Europa após 12 horas de discussões em Bruxelas. A Ankara e a União Europeia chegaram esta noite a um acordo de princípio sobre um conjunto de medidas para travar o fluxo migratório entre as costas turcas e a Grécia. O entendimento que inclui o reenvio sistemático de clandestinos para a Turquia deverá ser submetido aos 28 durante o próximo Conselho Europeu de 17 e 18 de março, como sublinha a enviada da Euronews. O primeiro-ministro turco confirmou o seu compromisso para aceitar o regresso rápido ao país de todos os migrantes que acederam à Grécia e que não necessitam de proteção internacional. A União Europeia vai apoiar a Grécia, garantindo repatriamentos rápidos e em larga escala para a Turquia. Todas estas decisões destinam-se a enviar uma mensagem forte de que os dias da migração irregular para a Europa chegaram ao fim. Em troca, Ankara espera que a UE liberalize os vistos para os cidadãos turcos até junho, reabra o dossiê de adesão da Turquia à UE e desbloqueie mais de 3 mil milhões de euros suplementares em ajudas. O nosso objetivo é o de desencorajar a migração ilegal, evitar o tráfico de seres humanos, ajudar as pessoas que querem instalar-se na Europa, encorajando a migração legal de uma forma disciplinada e regular, afirmou o primeiro-ministro à MET da Votogulu. A União Europeia compromete-se por seu lado a acelerar o programa de repartição de 160 mil migrantes e a reforçar o controle costeiro com o apoio da NATO. Bruxelas espera que as medidas permitam levantar as barreiras à livre circulação no espaço Schengen, da Áustria à Hungria, até ao final do ano.